Comercial, bom dia, 11 minutos para as 10 da manhã, O Homem que Mordeu Cão e outras histórias com o Nuno Markle. Uma oferta Homes Place. Visite o site e faça download do e-book com receitas de inverno. Título deste episódio, não me ocorre qualquer título minimamente interessante, mas isto fala de bombas atómicas, ovnis e sol. Eu juro que tentei. Eu juro que tentei. O Homem que Mordeu Cão. Essas da feira, tem desculpa, já há muito pensado mental. É isso, não. E desde ontem que me falta um Naco do Cérebro, porque dormi muito poucas horas, devido ao prémio que ganhámos. O Naco do Cérebro agora remeteu para a realidade do Walking Dead. É isso, é isso. Hoje é sexta-feira, dia de bruxas e não sei o que. Muitas personagens. Pois é, pois é, pois é. Alguém descobriu uma linha fascinante no Código Municipal da cidade de Chicago. Há neste documento, contendo as leis da cidade, uma parte sobre atividades ilegais na cidade envolvendo armamento nuclear. E, de acordo com a lei, uma pessoa que quebre as leis sobre isto, o que envolve muitas coisas, desde transportar bombas nucleares pela cidade até detonar, de facto, bombas nucleares, tem como punição o quê? Aparece aqui no Código 30 dias de cadeia e mil dólares de multa. O que é detonar uma bomba atómica em Chicago? Acho que isto deve ser psicologia invertida, não é? Dá um mês de cadeia. Sim, um inimigo da América olha para isto e pensa, é pá, se calhar arrebentar bombas atómicas, afinal, não é assim tão grande. Assim sendo, vou assaltar uma retrosaria. E é já. Bom, eu sou fascinado por teorias sobre ovnis. Eu adorava ser um teórico da conspiração sobre ovnilogia, mas, infelizmente, não tenho tempo. A ideia que tenho é que é preciso tempo para manter a cabeça erguida para o céu, a tentar ver qualquer coisa. e também tenho a ideia de que o extraterrestre é um indivíduo que não se deixa ver com facilidade. É um indivíduo que é esguio e que é dissimulado e que se faz difícil. E isso não ajuda nada. Aparece normalmente na América, sempre. E aparece na América, sim. Mais do que nunca na América. Mas é ridículo, é pá, se eles existem, é pá, que andem por aí? Não é agora estarem tipo... Cucu! Vem este preâmbulo a propósito de uma teoria ovni que apareceu hoje na net, fundamentada com imagens notáveis. Mas, quer dizer, não são bem notáveis. É preciso olhar com atenção e fazer zoom para perceber exatamente o que se passou recentemente no Sol. Não no jornal. Bom, há quem esteja a falar de um ovni kamikaze, que é uma coisa que emana dramatismo. Mas a verdade é que, de facto, há imagens registradas recentemente no Sol onde é possível ver um ovni, praticamente do tamanho de um planeta, a entrar pelo Sol adentro e a não mais de lá sair. Pois é, é natural. O que é natural? É natural. Então se for que coisas que caem no Sol... Já não regressam, não é? Mas tem tendência a não sair de lá. Não sei, eu nunca fui ao Sol, mas tenho ideia que é quente. Tenho ideia que... É capaz de ser um bocadinho. ...tocar ao de leve no Sol deve ser um bocado como pôr a mão numa torradeira ligada, não é? Uma pessoa dá para ela gritar... PORRE! Não só na torradeira, mas também no Sol. Sim. O grito é o mesmo, não é? Bom, o que é certo é que um corpo estranho foi detetado a entrar pelo Sol adentro. Ninguém sabe o que é e alguns adeptos da ovniologia sugerem então que tenha sido um extraterrestre suicida. Eu queria levantar aqui a hipótese de ter sido um extraterrestre márculo. Alguém como eu, mas do espaço. Eu seria claramente indivíduo para, por distração, enfiar com a minha nave pelo Sol adentro. Enquanto exclamava, ali parece-me haver sítio para estacionar. Ah, isso há muito. Estava em continuar a ser esse o meu drama. Eu adoro conduzir. Eu acho que não sou um tipo desastroso a conduzir. Já tenho até um à vontade que me permite, e vocês vão aplaudir isto, que me permite de vez em quando pôr o cotovelo de fora do carro com arbelá-se. Ah, que maluco, que maluco. Mas, mas, sou terrível a estacionar. Só estacionas em espinha, é? Só em espinha. Sim, só em espinha. Mais fácil, ok. E após as mudanças, já pões, por exemplo, as mudanças de baixo a empurrar a manete, em vez de pegar na manete. Já terei feito isso já uma vez por outra, assim. E também já fiz aquela coisa com o volante, assim, com a mão cheia. Com a mão aberta. Zaca, zaca, zaca. Quer ver algo com a palma da mão? Sim, 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 sim. Estás um pronto? Estou, estou, estou. De vez em quando conduzo os olhos vendados. Ah. Ah. Mas isso é que não. É que é mais desagradável. Pois é. Bom, mas eu continuo a ser, eu sou terrível a estacionar. E sou aquele tipo de pessoa que mantém uma certa inocência quando vê um espaço livre. Começo a rir de felicidade, esquecendo-me que quando há um espaço livre numa zona em que há muitos carros estacionados, é certinho que é uma saída de uma garagem. Então estou sempre a ter essa desilusão. É esmagador. É horrível. Por isso, sim, se eu fosse extraterrestre e quisesse estacionar e visse o sol à minha frente, eu era tipo para dizer, boa, não há ali ninguém, vou estacionar. Ui, que calor. Isto realmente o tempo está mudado. Bom. Entretanto, diz minha esposa para eu mandar abraços ao pessoal da GNR de Cascais, porque ontem fizeram-lhe uma operação stop e mandaram cumprimentos aqui para a equipa. Olha, um abraço. Cumprimentos para o pessoal da GNR de Cascais. GNR de Cascais, sim. Pronto. GNR de Cascais. A PSP já pude mostrar o meu testículo, não é? Como já documentei aqui. Mas sem querer, sem querer, sem querer. Não digas isso com ar de que foi um prazer para eles. Pois, foi péssimo. Não, eles ainda não deram por isso, mas a GNR ainda não aconteceu, mas... Mas acho que a GNR não quer. Acho que eles não querem. Eles não fazem questão. Não fazem questão disso. Ou então é uma questão de combinar. Sim. Há sempre um outro que é um meio de fama, não é agora? O outro sente-se ofensizado. Eu fiz aquele vídeo sobre... O outro grita ao da guarda. Eu fiz aquele vídeo sobre as operações stop e eu gostava de sugerir à polícia, à PSP, à GNR, um novo tipo de operação stop. Para tornar a operação stop realmente apelativa às pessoas, que era uma operação stop musical, a que eu chamaria operação stop in the name of love. Diana Ross. O Robbie Williams canta a música nova do Avir. Diana Ross. Não é? E os Supremes? Não, é The Days. Eu ainda estou agarrado à mim. Vocês não querem saber-lhe ideias. É o Robbie. Engraçado.